Alô, boa noite. Vamos iniciar mais uma sessão do Centro de Estudo do Escritório Copstar e da Clínica São Vicente em conjunto. Essa será uma sessão realmente esperada, muito esperada, porque vamos falar de novidades, tanto diagnóstico quanto terapêutica, usando endoscopia digestiva, usando métodos complementares. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer também à comissão organizadora, Flávio, Antoja, Mariana, Olga, enfim, e a moderação aqui do César e do Antônio José. É um tema difícil de falar em 20 minutos, eu diria impossível. Se eu fosse treinar isso aqui, dava uma hora e meia, mais ou menos. Então, eu vou ter que passar um pouco voando em algumas coisas e tentar concentrar no tema, que é o que há de novo. Como o nosso público é basicamente de clínicos e especialistas de outras áreas, enfim, não é um público especificamente de gastroenterodistas e endoscopistas, eu trouxe algumas coisas também dos consensos em relação a uma parte clínica, quando indicar, enfim. Vamos levando para ver como é que a gente consegue botar isso em 20 minutos. Eu separei hemorragia digestiva alta e baixa, alta, não varicose e varicose. A primeira questão, que eu acho importantíssima, é a questão do embate de nós, endoscopistas com os clínicos, é quando indicar, em que momento intervir na hemorragia digestiva. Então, as medidas de suporte, estabilização hemodinâmica são principais, é a principal pré-terapia. Não adianta a gente tentar chegar a um paciente instável hemodinamicamente, chocado, que não vai poder fazer uma sedação com estômago cheio de sangue e vamos ter um resultado ruim. Aliás, isso é medido em vários trabalhos científicos. A endoscopia tem que ser feita nas primeiras 24 horas, mas a endoscopia de emergência, que é aquela endoscopia feita em menos de 6 horas, geralmente tem piores resultados. É usada uma escala, a escala de Glago-Blettsford, é uma escala, que eu vou passar rapidamente aqui, que leva em consideração ureia, hemoglobina, pressão sistólica e presença de melena, síncope, tacardia. Essa é a única tabela que tem algum valor na predição do grau de sangramento e isso é importante porque pacientes com risco muito baixo de ressangramento são pacientes Glasgow menos 1. Então, esses pacientes que têm um risco baixo de ressangramento, baixa mortalidade, praticamente nenhuma mortalidade, eles não requerem internação. Então, esse paciente pode ser investigado e tratado ambulatorialmente. Fatores preditivos de insucesso na endoscopia são vasos grandes, sangramentos de grandes vasos, geralmente artéria, arteríolas com mais de 2 milímetros e o choque hemorrágico, que é mais ou menos a mesma coisa. O paciente que chega chocado, precisando de volume, instável hemodinamicamente, esse é um paciente que geralmente evolui ruim, mal em termos de tratamento. Aqui eu vou passar um pouco rapidamente, o uso de antiagregantes e anticoagulantes depende basicamente se é uma profilaxia primária ou secundária. Aí a avaliação cardiológica, o clínico ou cardiologista, é importante para a gente tomar algumas decisões. A aspirina, normalmente, na profilaxia primária, não precisa ser suspensa. Na secundária, ela pode ser suspensa, não há nenhum problema. Na dupla agregação, a gente procura suspender o antagonista do receptor P2 e deixar a aspirina, caso o paciente não tenha um risco grande de trombose. Anticoagulantes, antagonista de vitamina K, suspenso. O tratamento medicamentoso adjuvante também é importante, isso corre em paralelo ao tratamento endoscópico. O inibidor de bomba de prótons em bolos e depois em fusão contínua, e agora o inibidor de bomba de potássio também, não em zelma. O pró-cinético, o que a gente usa mais, é a eritromicina, é importante principalmente em grandes sangramentos, sangramentos vultuosos, de varizes, e que você precisa de uma limpeza, de um escoamento melhor dos coágulos e do sangue do estômago, para você ter um resultado melhor na endoscopia. A eritromicina, nessa dose, 250mg, meia hora, duas horas antes da endoscopia, é indicado. Isso tudo é baseado no consenso de 21 e 22 da Sociedade Europeia de Endoscopia Digestiva, que é o que a gente segue mais aqui, porque são dados clínicos, mas que interferem diretamente na nossa conduta endoscópica. As causas mais comuns são, todo mundo já sabe, vou ter que passar rápido, as úlceras, os gastros do adenais, a gastrite hemorrágica, o alfagite, os cânceres, coisas muito comuns, a gente está atuando muito nessa área, em tratamentos e diagnóstico e precoce dessas lesões, as anjectasias, muito comum também no trato superior. E eu gostaria de falar só um pouquinho da lesão de Delafoix. Delafoix é uma lesão que costuma ser um calo para nós endoscopistas, é um vaso que passa pela muscular da mucosa para a submucosa, geralmente ele vai afinando, são vasos pequenos, e alguns vasos saem grossos, mal formados, tortuosos, e muito próximos da superfície. Qualquer lesãozinha, qualquer alteração na superfície mucosa pode aflorar esse vaso, que pode ter de 1 a 3 milímetros e dar um sangramento vultuoso, e é difícil de achar, porque é uma lesão pequena, que geralmente não está em uma área de úlcera, pode ter uma fibrinazinha em volta, mas nem sempre a gente vê. Dois terços estão no terço superior do estômago, mais comum também no dodeno e no cólon. O tratamento medicamentoso, eu não vou entrar aqui em detalhes, enfim, agora em relação à endomorragia varicosa, de varízes esofagianas e gástricas. O uso de ceftraxone por 7 dias é indicado. A somartostatina, a octocride, a terliprecina, esses medicamentos também têm indicação e se preconiza manter por 5 dias. O tratamento endoscópico, ele é basicamente de escleroterapia, que hoje praticamente a gente não usa mais, porque a ligadura elástica veio substituir praticamente a escleroterapia, a ligadura é a primeira indicação em varízes de esôfago e esôfago de cárdia, e a injeção de cianoacrilato, que é nada mais nada menos que o superbomber, é uma cola de tessidual de altíssima potência que a gente injeta nas varízes gástricas, para ver mais adiante um exemplozinho, com ou sem uso de molas. As mesmas molas de tratamento radiológico, de intervenção radiológica, aquelas molinhas que a gente coloca, a gente pode fazer também nessas varízes gástricas. Isso geralmente é feito com o ultrassom endoscópico, aqui o Pelose, que tem alguma experiência aí, pode dar depois alguma dica na discussão para a gente sobre isso. O tratamento radiológico, já para pacientes na falência do tratamento habitual ou casos mais graves, são os tipos, é o chunte portossistêmico intrapático transjugular, é um tratamento radiológico, e o tratamento cirúrgico, por último, que a gente vê cada vez menos, são as derivações portossistêmicas. E existe o que a gente chama de tratamento de pontes, bridge treatment, que são coisas que você pode fazer para adiar um tratamento mais específico. Na falência da esclerose, da ligadura, enfim, você tem o spray, os sprays que a gente vai falar mais adiante, que pouca atuação, mas alguma coisa, o balão de sangue steak em Blackmore, que todo mundo que já tem alguma idade aí, já passou na emergência, e nós, endoscopistas, tínhamos horror disso aí, que o paciente, a gente passa o balão pela boca, insufla a extremidade, traciona o balão, que comprime o card, as varízes gástricas de fundo, e do esôfago distal, e esse balão tem que ficar tracionado, geralmente com um peso, um soro, alguma coisa, na ponta da sono. É uma coisa horrorosa, a gente mantinha até por 24 horas, para segurar o tratamento e esperar um tratamento adicional, o TIPS, o cirurgia, o forro, ou o second look da endoscopia. Os estentes auto-expansivos hoje estão tirando o lugar do balão, e já são usados, nesses casos, mais drásticos, como uma alternativa nesse tratamento de pontes. O risco de sangramento. Quando você tem um risco de sangramento recorrente, importante, ou um paciente com cirrose, child C, menor ou igual a 13, ou maior que 7, B, maior que 7, isso já, e com sangramento ativo, já é uma indicação de TIPS. E o insucesso do tratamento, como a gente já falou, o ressangramento precoce também, e assim como o tratamento cirúrgico. As hemorragias baixas, a gente usa um outro score, que é o score de Oakland, que leva em consideração algumas outras coisas, eu não vou citar um por um, porque não dá tempo, mas uma coisa que é importante, que nem todo mundo faz, que é uma coisa que falta a gente, é o toque retal no exame físico. Então, esse é um dos fatores que estão aqui, mas é só para lembrar que é importante para o endoscopista saber se o paciente tem ou não sangue na ampola retal. Na escala de Oakland, então, quando o paciente tem 8 ou menos pontos, sangramento autolimitado, sem repercussão hemodinâmica, o tratamento pode ser ambulatorial. Outra coisa importante para nós clínicos, é que a anamnese, a presença de comorbidades, medicações que podem causar lesão, o exame físico com o toque retal, os marcadores laboratoriais, são infinitamente mais importantes do que o score dessa escala. É nisso que a gente vai se basear para indicar e quando indicar o exame. Se o paciente tem uma estabilidade hemodinâmica, sem história de doença cardiovascular, também evitar ao máximo a transfusão sem necessidade. Eles colocam aqui no guideline até 7 gramas por decilitro, você evita a transfusão, a partir daí faz. E o paciente cardiovascular, 8. Acho essa diferença muito pequena, enfim, mas é como está no guia. Paciente estável com hemorragia digestiva baixa, a colonoscopia é a primeira opção e deve ser o primeiro paciente estável, é o primeiro procedimento a ser feito. Por quê? Na colono, a gente, além de localizar o foco de sangramento, a gente tem condição de tratar, a gente tem todo um arsenal que a gente vai ver adiante, terapêutico para resolver. Já outra questão também nossa com os clínicos, a questão do preparo. É muito comum você chegar e ter um pedido, tem um paciente sangrando, horrores por baixo, tem que fazer uma colono. A gente pede para fazer um preparo, mesmo que seja um preparo expresso, isso causa um certo desconforto, mas é importante. O resultado do exame, do tratamento, é diretamente proporcional à limpeza do campo que você está vendo. Preferencialmente deve ser feito com PEG, esses guidelines americanos e europeus, eles não usam manitol lá fora, por isso a gente pode até fazer com manitol sem problema. Os PEG-LATs são feitos com grande volume de líquido, então a passagem de uma sonda naso enteral para ajudar no preparo também é feita. Na hemorragia aguda de grande monta, a colonoscopia deve ser feita durante a internação, mas a angiotomografia deve ser o principal, o primeiro exame para localizar a lesão e tentar quantificar o grau de sangramento. Isso ajuda na colonoscopia ou na indicação direta do tratamento radiológico. Deve-se preceder esses dois procedimentos. Suspensão dos anticoagulantes. Você pode usar a vitamina K, concentrado de fator de coagulação e o plasma fresco. Aqui são as principais causas de sangramento baixo, as causas anais, vasculares, doenças inflamatórias, infecciosas, isquêmicas, enfim. E uma importante causa que cada vez aumenta mais porque a gente tem que estar cada vez mais intervindo são as iatrogênicas, porque pós-polipectomia de grandes pólipos, pós-resecção de submucosa e de mucosectomias. Bom, a gente divide os métodos terapêuticos em quatro, basicamente. Os injetáveis, os térmicos, os mecânicos e os tópicos, chamados tópicos. Injetáveis seria a velha solução de adrenalina, que a gente faz uma dimensão de 1 para 10 mil, a 1 para 20 mil. O álcool absoluto, que a gente não usa mais, é uma coisa da época de nós mais velhos, graças a Deus. E os injetáveis nas morgias varicosas, o etamolin, etamolamina e o senoacrilato, que a gente já falou. Os térmicos são basicamente dois. O probe, que pode ser unipolar, multipolar ou bipolar. O bipolar é extremamente fácil de encontrar em todos os hospitais, é barato e é uma boa arma que a gente tem aí. O plasma de argônio é o ideal, nem sempre a gente tem disponível, no momento da hemorragia e no local que a gente está. Vou falar mais adiante. O Cogasper é uma pinça de hot biópsia da Olympus, que na verdade não é uma pinça de biópsia, é uma pinça para você pinçar o vaso e passar a corrente de calor, especificamente no ponto do vaso, sem danificar o tecido em volta. É um outro método térmico. Os mecânicos são os de maior resultado, o melhor resultado e o que a gente tem usado mais. São os clipes hemostáticos, tantos que a gente passa por dentro do aparelho, quantos que a gente coloca fora do aparelho, como um kit de ligadura, que é o Over the Scope Clip, que é por fora do aparelho, vou mostrar. A ligadura elástica também. E os tops, que talvez seja o que há de novo, mas não é novo, que são os pós. O Hemospray da Kuk, o Endoclote da Olympus, são muito parecidos. E uma substância que eu nunca vi, mas está descrita em trabalhos e tudo, que é o Ankerfer Bloodstopper, é uma substância feita à base de vegetais, cinco tipos de vegetais, que eles usam na turquia. Aqui, só para ilustrar, uma ligadura elástica, deixa eu mostrar aqui, o cap diminui muito o nível de visualização da gente. Aqui são as bandas elásticas, não colocadas ainda, fica muito escuro. Você localiza a variz que você quer ligar, aspira para dentro desse cap, e solta, na manopla aqui em cima, você solta a banda elástica, que vai prender a variz, e essa variz vai ficar estrangulada, e vai acabar secando e caindo. Aqui é um vídeo... Eu procurei um vídeo que desce para enxergar bem, porque esses vídeos de sangramento de varizes durante o sangramento, são vídeos muito difíceis de você entender. Aqui é um paciente que não está sangrando mais, ela sangrou. Você consegue ver aqui nas varizes gástricas, os pontos de sangramento, esses red spots vermelhos, esses dois pontinhos nessa variz grande aqui. Vou passar direto, por causa do tempo, para mostrar a injeção do cianoacrilato com lipiodol, que a gente usa o lipiodol para... Porque o lipiodol, ele é... O lipiodol, ele é um marcador radiológico, e ele não deixa a cola, a DI, a agulha, a ponta do aparelho, e ao tecido ao redor. Acho que eu pulei o ponto que ele está injetando. Enfim, é uma injeção dentro da variz. Vou pular aqui, senão a gente não vai ter tempo. Aqui, está apontando aqui a agulhazinha. Depois que você injeta... A própria cola começa a sair de dentro, um pouquinho. Isso depois sai de dentro dos pontos que você aplicou, e a variz seca e fica uma área sem variz. Eu volto aqui. Obrigado. Bom, o Hemospray é o pó da Olympus. Aqui, eu vou ter alguns trabalhos que eu não vou citar. Todos eles têm uma boa... Uma boa hemostasia inicial, tá? E o ressangramento também é alto, em torno de um terço, que a gente considera alto. Então, esses métodos estópicos, eles devem ser usados junto com outros métodos mais definitivos, como os mecânicos, como os clips. Aqui mostra rapidamente como funciona. É um catéter que passa por dentro da parede, tem essa bombinha que parece uma pistolinha, onde tem um gás de dióxido de carbono que injeta o pó na lesão. que eu vou adiantar para mostrar. Aqui é o vaso sangrando. Isso é um esqueminha só. Você não encosta na lesão, você pulveriza a lesão. Esse pó, ele absorve a água do sangue e os fatores de coagulação e vão inchando e formam como se fosse um coágulo, um pseudo-coágulo em cima da lesão que tampona o sangramento. É bem interessante. Funciona muito rápido na hora. É bem interessante. Você vai pulverizando, a lesão fica assim. Depois que você para o sangramento, você vai nos locais que ainda tem e faz mais. É totalmente sem efeito colateral, inóquilo, não tem nenhum problema. Bom, o endoclote é o outro tipo. Eu vou pular porque é muito parecido. Os vídeos são muito iguais e as indicações são as mesmas. Você usa hemorragias por úlcera, pós-polipectomias, principalmente, tem-se usado muito também pós-resecção de mucosa e submucosa. Na proctite actínica, a principal indicação ainda é o plasma de argônio, mas também se usa. Aqui um trabalhinho também, mostrando um índice de hemostasia primária até um pouco mais baixo, mas no resgate 100%. Aqui é o vídeo, é igual também, vou passar. E o tal Ankerfert, Bloodstopper, aqui estão as conformações vegetais do negócio. Você tem a ruptura do vaso aqui e essas substâncias têm um poder, parece que têm um poder hemostático, anti-inflamatório e antioxidante, que faz com as aderência de plaquetas e estimule o... Aumente a rapidez da cascata de coagulação. Age como os outros pós, exatamente igual. Aqui, mostrando como é que é, você encosta também, joga e tem um... É muito parecido, os três são muito parecidos. Agora, o térmico são os probes bipolar e o plasma de argônio. Eu vou mostrar só umzinho de cada. Aqui é uma lesão, uma úlcera do adenal, que você tem um vaso sangrando. Vou adiantar aqui um pouquinho. Aqui foi injetado uma solução salina para... Já foi injetado para tudo inchado em volta, assim, elevado, porque ele já injetou uma solução salina e agora o probe fazendo a cauterização. Você encosta ele, a corrente passa, uma corrente de cauterização que passa diretamente no tecido. Esse é mais perigoso um pouco do que o plasma de argônio, porque o plasma você consegue regular o nível de intensidade e a distância que, provável, que você vai cauterizar. O probe, você calcula na própria bisturi e você tem um risco maior de perfuração. O outro método é o plasma de argônio. O plasma de argônio, ele tem... é uma... na verdade, ele é uma... é um... o gás, o argon, o gás argônico que é emitido por um... por uma... por um dióxido de carbono, um gás de dióxido de carbono emite o... o argônio e sai em forma de plasma. É difícil de explicar. Enfim, mas você não precisa encostar no tecido e você... ele é de alta intensidade, né? Você regula o... a intensidade que você quer de acordo com cada tecido, cada região. Por exemplo, o seco, você tem mais segurança de fazer que a mucosa é mais fina. É... ele tem uma difusão bem... ele espalha bem, ele não precisa ser encostado. Então, você tem um tempo de... mais rápido e é muito utilizado por isso na... na proctite actínica e na... e como... na hemorragia digestiva aguda e... porque ele para o sangramento na hora mesmo. É muito bom. E associar o plasma de argônio com o clipe hemostático, se possível. Vou pular um pouquinho aqui o vídeo porque não vai dar tempo de ver tudo. Isso aqui é um vídeo rápido, vale a pena, porque ele é... mostra um pequeno tumor gástrico com sangramento para mostrar que é um sangramento difuso. O sangramento difuso desses tumores... O plasma também tem uma indicação boa. Os pós podem ser usados também. Aqui é um tumor pequeno, mas com um sangramento difuso, um ponto maior de sangramento no meio. Aqui, ó. Você vê que ele não encosta. Você vê o gás... o plasma, né? Bem, um gás jogando a... queimando a mucosa em volta ali. É bem seguro, é bem disponível hoje e é uma... não é uma novidade, mas enfim. É uma coisa que a gente... Aqui é na proctite actínica. Queimando... a imagem não está boa, mas o reto, geralmente, na proctite actínica tem áreas extensas. com esses vasos mal formados, com hemorragia, às vezes. E o plasma de argônio é a primeira opção no tratamento. Você pode repetir depois, não há problema nenhum. Os métodos... os métodos mecânicos, que são os... os clipes, são... existem vários tipos de clipes, basicamente três tipos. mas o que a gente mais usa hoje, são os clipes que têm rotação, eles rodam 360 graus, e eles diferem na abertura um pouquinho, no tipo de... mas basicamente a mesma coisa. Não vou estender aqui. Isso aqui é básico. Vou botar só esse aqui para mostrar para vocês, porque isso já está aberto. É um catetezinho, a ponta é um... sai de dentro desse catete, e o clipe você consegue rodar, abrir, fechar. Então, você pode localizar o vaso, localizar a lesão para fechar o sangramento e... e botar um, dois, três, enfim, dez, quantos clipes foram necessários. É bem seguro, bem legal. Esse é o método preferencial hoje, porque ele tem um resultado mais definitivo, ele é bem acessível e fácil de... e rápido e fácil de fazer. O assistente não precisa ter muita experiência. É uma coisa de abrir e fechar como se fosse uma pinça. Aqui é uma lesão de la foie. Eu vou pular a mesma coisa, a colocação do clipe na lesão. Aqui é o over the scope. É o ovespo, que a gente chama. A gente, na verdade, calça o aparelho com esse... como se fosse uma ligadura elástica, com esse capzinho, e tem o... o clipe está aqui dentro. Ele é em forma de tipo uma... uma... armadilha de lobo, ele fecha nele mesmo, nesses dentezinhos. Então, você localiza o local de sangramento, pode ser dentro ou um de la foie, como aqui, ou só no meio de uma úlcera. Você acopla o lugar, pressiona, faz a sucção, como na ligadura elástica, você aspira aquela mucosa e deflaga o clipezinho que vai ficar embaixo, fechando o vaso embaixo. É bem definitivo e bem... Esse clipe, ele tem outras funções, como fechar a sutura, fechar fisto, enfim, uma série de outras coisas que eu não vejo o caso aqui agora, mas é bem... Esse aqui é o último, acabou. Só para mostrar aqui, vou adiantar o vídeo, só para mostrar a colocação, uma úlcera dodenal, em que ele localiza exatamente o ponto do sangramento, onde está o vaso. Você consegue ver aqui o clipezinho, as pontinhas do clipe. ele vai colocar... A úlcera está logo aqui embaixo, ele vai colocar na posição, vocês vão ver o vaso bem no meio do campo, ele vai aspirar e deflagrar e soltar. Olha só, o vaso aqui bem no meio, estava sangrando, ele aspirou, e agora ele solta o clipe. Vamos ver como é que fica. Bom, eu tentei passar 20 minutos, não quiserei para falar duas horas, não tem muita novidade, muito recente, mas é o que a gente tem de novo aí, seria a bola, esses clipes, os pósinhos, enfim, obrigado. Obrigado. Zé Antônio, realmente é uma tarefa hercúlea falar sobre esse tema em 20 minutos, a gente está com o tempo um pouquinho estourado, eu aí pergunto ao César se a gente segue nas apresentações e deixa a discussão para o final, diferente do que a gente tinha combinado inicialmente. acho que ainda, como são temas diferentes, assim, eu acho que ainda vale, hemorragia digestiva acho que é o tema mais palpitante, assim, não sei se alguém quer ter alguma pergunta agora. Agora eu não estou falando, mas vi muita hemorragia digestiva, alta, baixa, e tem uma coisa para comentar aqui, é o seguinte, por exemplo, pega uma hemorragia, a gente já sabe que vem chocado, vem com hemorragia digestiva daquelas, de grande porte, tudo que foi dito perfeito aí, inclusive o toque retal. Agora, enquanto vai, começa para estabilizar o doente, uma coisa importantíssima é auscultar o abdômen. Se esse abdômen, que a gente vai um metro estetoscópico no meio da barriga e escuta, vê a peristalse. Se tiver peristalse aumentada, que não seja de luta, começa a endoscopia por cima, porque a chance de ter um sangramento alto ou o sangramento do meio é muito grande, então faz por cima, pode ser que faça aí o diagnóstico. Se não fizer o diagnóstico, vai até onde der, já fiz inclusive até com colono na época que nos viram colono peroral, mas mesmo se porventura não der nada, já começa o preparo da colono aí, bem já estabilizado, já em fase melhor, aí começa o controle fisiológico e ver a mão, o manitó, por aí através do próprio aparelho que fez a endoscopia. Aí já começa o preparo e fica muito mais fácil do que ficar fazendo uma colono por baixo e ver que tem sangue vindo do ilho para começar por cima depois. Mais ou menos isso, ou seja, direto pela endoscopia e estiva alta e vai fazer o diagnóstico com mais facilidade. Obrigado, professor Edson. Realmente, a variação clínica inicial ajuda a gente a distinguir se deve começar por cima ou por baixo e daí a seguir. a gente tem algumas perguntas aqui, vou direcionar inicialmente para o doutor José Cantão e Flores e agradecer já realmente é muito tempo o tema para falar de hemorragia e uma palestra bem ilustrativa. A pergunta que a gente tem aqui inicial é o seguinte, você falou muito dos métodos e tudo, a combinação deles assim, na prática clínica você acaba usando, você opta por um eu estava até nos slides, mas enfim, o ideal é justamente a combinação dos métodos. Você tem métodos que você pode parar o sangramento mais rapidamente e métodos mais definitivos que você pode usar imediatamente no mesmo procedimento, como eu falei, os clips hemostáticos geralmente, você tem um método mais definitivo e depois você tem um campo direitinho já limpo ou para um próbio ou para um plasma de argônio ou mesmo para um pó e você depois pode colocar um clipe, até deve fazer isso. Acho que a terapia combinada hoje é a que a gente mais usa. E o que a gente não falou aqui porque não dava tempo é a injeção de solução de adrenalina que você para ou até mesmo de solução salina, você para o sangramento por compressão do tecido ali e por, no caso da adrenalina, por vasoconstricção. Isso melhora o seu campo e facilita você fazer o tratamento definitivo, geralmente mecânico. Isso já é uma segunda pergunta que tem aqui, se você tiver todas as opções de prontidão e puder escolher, a gente sabe que isso depende um pouco da situação, mas o que você gosta de ter assim, vou pegar uma hemorragia digestiva, o que eu quero ter na mão, qual vai ser a minha preferência? Eu prefiro o que a gente tem disponível e geralmente tem disponível, que são os térmicos e os mecânicos. A gente sempre tem disponível um probe ou um plasma de argônio e um clipe metálico, isso é uma coisa que, basicamente isso, se eu puder usar, eu uso até o clipe direto, depende do que você está vendo ali, é muito diferente, é tanta opção, de morrer alta, baixa, enfim, é difícil dizer assim, mas de uma forma geral, se for combinado, térmico e depois mecânico. Tem pergunta a mais? A última pergunta aqui que surgiu, são aqueles casos extremos, você tem uma situação de hemorragia digestiva, o endoscopista é chamado para abordar e aí, a pergunta é o contrário, quando o endoscopista desiste daquilo ali? Pergunta meio aberta assim, mas a gente sabe que hoje é difícil a gente não segurar uma hemorragia, mas qual é aquela situação que você acha que está na hora do endoscopista passar, chamar o rádio intervencionista ou chamar o cirurgião? Há 30 anos atrás, né, jurado, eu responderia de outra maneira, a gente tinha uns aparelhos de visão, não tinha nem vídeo, a gente não tinha nada, era álcool absoluto, a solução de adrenalina, não existia arsenal, com o arsenal que a gente tem hoje, o equipamento que a gente tem e todo o background hospitalar, de treinamento, de enfermagem, tudo, eu acho que é difícil a gente pegar um caso que a gente não resolva, mas existe, claro que existe, mas aí o momento de parar é o consenso, aí que eu acho que entra a experiência, você saber, já procurei, não achei, tentei parar, não andar mais, está na hora de chamar o cirurgião, está na hora de chamar o radiologista, enfim, aí eu concordo que a gente tem que ter humildade, mas é difícil a gente não conseguir, pelo menos adiar. fazer alguns comentários, ainda tem mais perguntas, não? Tem só um comentário aqui do Dr. Henrique Salas, um colega nosso da radiointervenção, também com bastante experiência, resgata, nos poucos casos que a gente não consegue, ele comenta aqui que os clipes também ajudam muito na localização do sangramento quando o paciente vai para a radiologia intervencionista, então isso também às vezes é uma coisa interessante, você não consegue identificar ou você consegue identificar e não consegue parar aquele sangramento, mas olhando em conjunto, quando você deixa um clipe, uma marcação lá, o próximo passo, que geralmente é a radiointervenção, ele tem uma chance de abordar aquilo melhor, ele já sabe mais ou menos onde vai estar, então eles usam muita dica e hoje, como você falou, a gente tem muito clipe disponível, então é uma ferramenta que... Inclusive você pode clipar a região não especificamente, até para marcar mesmo, só para isso. Eu queria fazer só uns comentários, quer dizer, na apresentação quando você fala de BP, você está se referindo a exomeprazol ou omeprazol, você faz 80mg em bolos e depois vai fazer 40mg 8mg hora ou você deixa um dripping de 8mg ou 12 horas depois faz 40mg. A outra coisa é o momento da endoscopia digestiva, que idealmente deve ser nas primeiras 24 horas, mas tentando, isso é importante ressaltar, estabilizar hemodinamicamente esse paciente primeiro. Quer dizer, não adianta você fazer uma endoscopia digestiva com doente instável do ponto de vista hemodinâmico, então estabiliza o paciente. Na hemorragia digestiva varicosa, a importância dos análogos da somatostatina, o único deles que muda em termos de morbidade, de mortalidade para melhor é a telepresina, que a gente deve fazer logo, às vezes você faz até na ambulância se tiver, ou octreotide, e aí você mantém isso de forma regular se for telepresina de 4 em 4 horas, se for octreotide de 8 em 8, por pelo menos 4 a 5 dias. Chamar atenção, você ressaltou isso muito bem, da importância na hemorragia digestiva varicosa no doente cirrótico de fazer profilaxia com antibiótico. E aí se o doente está internado, a primeira opção é ceftrexone, mas no doente que não vai ficar 5 a 7 dias internado, você pode mudar isso para quinolona e o que a gente faz é cipro, por via oral. No consenso ele é altamente recomendado e evidência alta. No child A isso é um pouco questionado, mas no child B para cima certamente. Tem mais alguma pergunta, César? Mas eu acho que a gente vai respondendo depois individualmente para a gente poder continuar. Eu acho que talvez há uma última que já estava aqui esperando, é um pouco quem paciente que chega na emergência e aquela abordagem do pessoal que está na emergência que pode ser feito. E aí que estão pedindo para comentar um pouquinho mais sobre o uso de pró-cinético ou da própria eritromicina. Você usa isso na sua prática, você pede, o pessoal te liga, tem uma hemorragia digestiva alta lá, e aí te liga e pergunta o que você quer que faça. Você manda fazer IBP, você manda fazer pró-cinético, manda fazer eritromicina, você calcula o tempo que você vai chegar que você quer fazer esse exame? Olha, geralmente o clínico já está fazendo isso, mas sim, a eritromicina com certeza e o... e o dor de bomba também, com certeza. Aí outras coisas, saber se o paciente está em jejum, aquela coisa, do anestesista, aí eu vou fazer uma provocação. A eritromicina muitas vezes se esquece de fazer, né? Você deve fazer 30, 40 minutos antes da endoscopia digestiva, 250 miligramas. Agora, tem espaço ainda na hemorragia digestiva para a passagem de sonda nasogástrica? Vejo cada vez menos, eu acho que... até porque a sonda nasogástica vai te trazer o quê? Se você já sabe que o paciente está sangrando. A gente usava isso até para fazer diagnóstico da hemorragia digestiva, lavava para ver se vinha sangue, né? A própria passagem da sonda pode ser um fator até de piorar a hemorragia, dependendo do que for a lesão. Eu acho que muito pouco, eu acho que talvez a única indicação seja quando você tem dúvida se a hemorragia digestiva é alta ou baixa, né? por onde começar, Mas mesmo assim, é bastante questionável. Aí só para finalizar, lembrando que a elitromicina não é tão disponível assim, né? A gente tem nos hospitais hoje em dia, né? Aqui no Star tem, na São Vicente tem também, né? E que em tese, por guideline, é uma recomendação bem estabelecida lá, questionável, nível de evidência, mas bem estabelecida e está lá, né? E às vezes não tem elitromicina, você pode fazer claritromicina. Se usa muito também no pós-operatório, na estase, a estase gástica em pós-operatório de vários tipos de cirurgias. Na São Vicente é disponível há muitos anos já, a gente nunca teve problema, não. Bom, acho que a gente vai continuar, né? Então, eu acho que foi excelente a apresentação. Depois, no final, se der tempo e quiser voltar a esse tema, a gente pode voltar. A segunda apresentação é a doutora Evelyn Chinem, que é médica da rotina do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Copa D'Or, do Hospital Glória D'Or e do Hospital Quinta D'Or, mestre em ciências médicas pela UFRJ. Ela vai falar sobre mucosectomia e dissecção de submucosa em lesões coloretais. A Evelyn está em Paris, na França, e está falando diretamente de lá. Coisa internacional essa sessão. Obrigado, Evelyn. Obrigada. Aqui, tela. Boa noite a todos. Eu sou a Evelyn Chinem. Gostaria de agradecer imensamente o convite de estar participando dessa sessão de endoscopia terapêutica. É uma grande honra. Peço desculpas de não estar presente, estar aí presencialmente com vocês. Estou fazendo esse período de acompanhamento de duas semanas no serviço do Tomac e Giovannini, aqui em Marsello. E a aula que eu vou dar hoje é sobre mucosectomia e dissecção endoscópica de submucosa, especificamente nas lesões coloretais. Bom, existem três grandes técnicas para a ressecção de lesões do trato digestivo por venda endoscópica. A polipectoria... Oi? Você tem que ir só... A tela está... Tem que compartilhar a aula em modo integral. Ah, tá. Só um segundo. Tá. Oi? Tá aparecendo, né? Foi. Tá perfeito. Ah, tá ótimo. Vou voltar. Passar aqui o primeiro slide. Então, existem três grandes técnicas para a ressecção de lesões do trato digestivo por venda endoscópica, a polipectomia, a mucosectomia e a dissecção endoscópica de submucosa. O foco da aula de hoje vai ser essas duas últimas. Primeiramente, para a gente definir qual que é a melhor técnica para ressecar determinada lesão identificada, é passar por uma avaliação minuciosa dessa lesão, por via endoscópica mesmo, utilizando todos os artifícios disponíveis que o endoscopista tem naquele momento, né? Usando endoscópios de alta definição, cromoscopia digital quando disponível, aí vai depender do tipo de aparelho, né? CNBI, BLI, magnificação ótica também quando disponível, é muito interessante. Na magnificação ótica a gente consegue aumentar bastante a imagem, né? Sem perder definição. Existem alguns aparelhos que permitem esse aumento de até mais de 100 vezes. E também lançando mão de uso de corantes de superfície para avaliação do padrão de superfície das lesões. Em relação a biopsiar ou não uma lesão, isso é uma questão bastante interessante de ser discutida. Quando a gente identifica, depois dessa avaliação endoscópica da lesão, que aquela lesão possivelmente é passível de ressecção, a gente não necessariamente precisa biopsiar essa lesão. A realização de múltiplas biópsias gera algum grau de fibrose na submucosa e isso pode dificultar a posterior realização de ressecção por via endoscópica. Então, se o endoscópio optar por realização de biópsia, ela deve ser focal, uma ou duas biópsias e direcionada no ponto em que se acha que é a pior histologia daquela lesão. Agora, falando de lesões coloretais, dentro da questão específica das lesões coloretais, nós temos na endoscopia classificações que nos ajudam a guiar, a estimar qual é a histologia daquela lesão a partir da avaliação dessa imagem endoscópica e a partir disso a gente consegue definir qual seria a conduta ideal de ressecção para aquela lesão. Uma das classificações mais importantes que nós temos que é a classificação de cudo é uma classificação que foi feita em 96 e ainda assim é de grande importância para a gente. É uma classificação que originalmente foi descrita usando uma cromoscopia com corante índico carmin, azul de metileno usando um pouco de magnificação mas ela pode ser utilizada tanto para aparelhos que tenham magnificação ou não. Na classificação de cudo, cudo tipo 1 é esse aqui que a gente vê em volta desse pólipo não é do pólipo é dessa mucosa aqui normal. A gente consegue identificar a classificação de cudo avalia o padrão de abertura das criptas. O cudo tipo 1 é da mucosa normal que é aquela padrão de abertura de criptas arredondada bastante homogênea visto numa mucosa normal. No caso do cudo tipo 2 que é desse pólipo aqui o padrão de abertura é em forma estrelada que é visto em lesões hiperplásicas e lesões serrilhadas. Existe ainda uma subespecificação uma subdivisão do cudo que é o cudo 2O que seria mais específico para as lesões serrilhadas em que esse padrão estrelado tem uma abertura de cripto um pouco maior. Existe o cudo tipo 3L que essa abertura de criptas é do tipo mais alongada tubular muito encontrada em lesões protusas como polipoides e algumas planas elevadas com uma histologia geralmente de adenoma com displasia de baixo grau. O cudo 3S é encontrado em lesões deprimidas esse padrão de abertura de criptas é menor do que em relação a uma mucosa normal e geralmente está correlacionada com um padrão histológico um pouco pior com displasia de alto grau e em alguns casos até mesmo um adenocarcinoma superficial. o tipo 4 é encontrado nas lesões adenomatosas velozes e tem esse aspecto cerebriforme e o cudo tipo 5 ele é dividido em 2 5I e 5N no caso no 5 existe uma irregularidade do padrão de criptas no 5I ela está existe essa irregularidade mas ainda está presente consegue-se observar as criptas na avaliação endoscópica então no 5I essa histologia geralmente é uma paciente a gente apresenta a dispasia de alto grau ou um adenocarcinoma mais superficial em cito ou invasão superficial de submucosa enquanto no 5N a gente não vê nenhum tipo de padrão mais foi perdido o padrão de superfície muito visto em lesões ulceradas que aí já denota que o paciente tem uma invasão mais maciça de submucosa e não sendo mais passivo de ressecção endoscópica então aqui esse gráfico essa tabela só para mostrar realmente que CUDO essa classificação tem uma boa correlação com a histologia então ele ajuda a gente a definir a melhor conduta endoscópica ou indicação cirúrgica para determinada lesão coloretal com o advento da cromoscopia digital também surgiram outras classificações usando essa tecnologia a mais recente e a mais atualizada mais utilizada atualmente com cromoscopia digital é a classificação de genética da sociedade japonesa ela divide ela avalia dois dois padrões o padrão vascular da lesão e o padrão de superfície da lesão e classifica aquela lesão tipo 1 2A 2B e 3 e tem uma boa correlação com a histologia e a junta também a gente a definir a conduta endoscópica em relação a conduta de ressecção em relação àquela determinada lesão do tipo 1 que você não consegue ver o padrão de vascularização adequadamente você vê uma superfície com pontilhado é mais encontrado nos pólipos hiperplásicos e lesões céssas serrilhadas o tipo 3 que é o extremo oposto já tem uma distorção muito importante dos vasos às vezes áreas avasculares perda de superfície áreas amorfas e isso é contrato em lesões mais invasivas nesse caso é indicado terapia não endoscópica terapia cirúrgica e tipo 2A e 2B no tipo 2A a gente tem um padrão regular de vascularização e um padrão regular de padrão de superfície é encontrado nas lesões adenomatose com displasia de baixo grau nesses casos a gente consegue ressecar endoscopicamente com polipectomia mucosectomia a depender da morfologia da lesão a depender da classificação de Paris daquela lesão e no tipo 2B a gente tem uma irregularidade daquela superfície da lesão e uma irregularidade da distribuição vascular nesses casos existe uma maior probabilidade daquela lesão ter uma displasia de alto grau e o adenocarcinoma é superficial então nesses casos é indicada uma terapia de ressecção endoscópica mais avançada como ESG isso aqui também só para mostrar que existem dados que mostram realmente essa boa correlação entre a classificação de JNET e histologia mas vou passar mais rápido aqui para a gente não se atrasar muito existe até uma subdivisão do tipo 2B que foi feito pela escola japonesa de Hiroshima é mostrando que cada vez mais com esse arsenal disponível de tecnologia na endoscopia a gente consegue cada vez ser mais acurado nessa avaliação e fazer uma boa correlação com histologia e definir melhor a conduta para os nossos pacientes agora falando um pouco das duas grandes técnicas mucosectomia e ESG a mucosectomia existem várias modalidades de mucosectomia vou falar aqui um pouco só daquelas que estão mais utilizadas para a lesão coloretal a mucosectomia convencional que a gente mais utiliza ela é a gente como é que é a descrição dessa técnica a gente faz a injeção da submucosa que pode ser com salina pode ser com coloide coloide consegue manter mais tempo de bolha permitindo mais o aumento da taxa de ressecção em bloco seguida da alçada daquela lesão e corte com corrente a mucosectomia todas as modalidades de mucosectomia tem a limitação de tamanho de ressecção em bloco porque a gente tem a limitação do tamanho da alça então essas lesões que a gente consegue tirar a mão no bloco por mucosectomia são lesões de até por volta de 2 cm muito tem se falado sobre a mucosectomia a frio antigamente falava-se de ressecção a frio só para lesões até 1 cm mas de uns tempos para cá tem se falado muito de ressecção a frio para lesões maiores no caso por mucosectomia então nesse tipo de procedimento faz uma injeção da submucosa e faz o corte com a alça com uma alça geralmente dedicada uma alça monofilamentar que tem poder de corte maior sem o uso da corrente isso diminuiria o efeito deletério da corrente como por exemplo risco de perfuração risco de sangramento tardio ela é mais indicada para ser realizada em lesões do tipo cesto serrilhada porque os estudos já mostraram que eles tem uma boa taxa de ressecção com baixa taxa de lesão residual mas elas não essa técnica não é adequada para a ressecção de lesões adenomatosas grandes então é uma técnica mais dedicada para a ressecção de lesões do tipo cesto serrilhada outra técnica interessante de mucosectomia é a mucosectomia underwater ela foi descrita por Ben Miller que avaliou por econdoscopia que quando a gente desensuflava o cólon e instilava água na luz a muscular própria ficava distendida bem retezada e com a mucosa flutuando então a partir dessa avaliação ele desenvolveu essa técnica que permite a ressecção de lesão concorrente mas sem precisar injetar submucosa então essa é uma técnica que é interessante para aquelas lesões que elas não se elevam bem com a injeção de submucosa possibilitando uma ressecção pelo método tradicional então ela é uma boa alternativa para a ressecção de lesões que já foram mexidas que tem algum grau de fibrose ali e ao contrário do que posso imaginar a gente passa corrente sem injetar não existe um aumento do risco de perfuração em relação ao mucosectomia tradicional já tem meta-análises que colocam que o risco de perfuração é baixo nesse tipo de procedimento e agora falando especificamente sobre dissecção endoscópica de submucosa quais são as indicações desse tipo de procedimento segundo o guideline japonês da Jess a ISD é indicada nas lesões difíceis de realizar mucosectomia imunoblom então quais seriam as lesões de crescimento lateral LST do tipo não granular principalmente as do tipo pseudodeprimida como essa da foto porque essas lesões não granulares pseudodeprimidas tem maior chance de ter algum grau de fibrose importante e até mesmo apresentarem adenocarcinoma com algum grau de infiltração então essas lesões são melhor retiradas por método de dissecção endoscópica de submucosa são indicadas também quando a gente identifica na avaliação daquela lesão um padrão de CUDO de CRIPTA-5I como falei anteriormente casos em que você avalia e estime que aquela lesão possa ter adenocarcinoma com invasão superficial de submucosa é indicada nas lesões grandes deprimidas e lesões grandes protusas que tem alguma suspeita de terem algum adenocarcinoma dentre dessa indicação tem as lesões granulares mistas que nas componentes césseis podem apresentar uma ditologia pior como desplazimento de alto grau e até mesmo adenocarcinoma as lesões as lesões as lesões as lesões com fibrose avaliada essa lesão outro endoscopista tentou elevar essa lesão para retirar não conseguiu e acabou fazendo uma macrobiópsia então esse paciente além da da fibrose que esse paciente já tem na submucosa pela própria doença pelo fato de ter uma inflamação crônica ele também ainda tinha fibrose dessa tentativa de ressecção prévia então esse é um paciente que tem duas indicações para fazer essa ressecção da lesão por esse tipo de método endoscópico e por último a ressecção de adenocarcinoma superficial residual o recorrente após uma ressecção endoscópica e agora falando um pouquinho também do guideline europeu para não falar que só coloquei o guideline japonês o que os europeus ocidentais falam eles são um pouco mais permissivos em relação a mucosectomia em determinados tipos de lesão no caso de DINET2A polipectomia mucosectomia DINET3 lesão invasiva cirurgia agora no DINET2B que os japoneses indicariam ESG para quase totalidade das lesões no DINET2B para os europeus lesões no colo que é uma topografia em que a ESG é mais complexa e a muscular é mais fina e que numa lesão que não exista uma suspeição de invasão de submucosa ele fala para fazer mucosectomia e no caso de lesões no reto ou em lesões que há essa suspeita de invasão de submucosa indica-se a ESG ou então se for fazer ou optar para fazer mucosectomia que seja uma técnica que consiga fazer ressecção em DOL e ele coloca um adendo aqui que no caso de lesão retal em que haja dúvidas se aquela lesão é passiva de ressecção você pode utilizar o ultrassondoscópico ou ressonância para auxiliar nessa avaliação e só para mostrar assim que para a gente fazer uma ESG uma dissecção de submucosa é necessário a gente ter toda uma estrutura a presença de uma unidade eletrocirúrgica adequada a gente geralmente usa o herbe insuflador de CO2 bomba de água a presença de naifes específicas para esse tipo de procedimento pinças hemostáticas como com a grasper ou pinça de hot biopsy e clipes hemostáticos então a gente precisa de todo o material para fazer esse procedimento com segurança e aqui só para falar rapidamente da técnica não vou entrar em detalhes de diferenças métodos de técnicas de ESG mas falando de uma forma geral a técnica envolve a marcação do entorno da lesão no colo como as lesões geralmente tem uma boa delimitação às vezes não é necessário fazer essa marcação mas se há dúvida dos limites da lesão avalia-se bem e faz essa marcação para não cortar a lesão no meio se a marcação é feita numa distância de meio centímetro em relação das margens da lesão com a própria knife fazendo o uso do soft coagulation em seguida procede-se a injeção da submucosa com a incisão da lesão que em torno da lesão pode ser uma circunferência completa pode ser em formato de C ou se optar por realizar o pocket creation método que é um específico outro tipo de técnica de SD você só faz uma incisão pequena para fazer um túnel e depois parte-se para a realização da dissecção em si o nível da dissecção é bastante importante a gente faz um corte a dissecção é feita no terço inferior da submucosa para que seja a gente consiga ofertar para o patologista uma margem boa para que ele permita uma avaliação adequada da peça a gente faz a hemostasia tanto durante o procedimento profilaticamente ou no caso do sangramento como também após o procedimento saída da peça a gente faz uma revisão da base de ressecção essa revisão hemostática e por último a fixação da peça assim que a peça sai a gente fixa aquela peça numa superfície de EVA e também identifica para o patologista qual que é a parede lateral ou anterior e distal para ir tudo bem identificado para o patologista poder nos retornar um laudo bem feito e aqui eu só coloquei dois casos rápidos para ilustrar esse raciocínio para definição de qual seria a melhor técnica para determinada lesão então coloquei dois casinhos aqui rápidos bom nesse primeiro caso era um paciente idoso de 70 anos que fez uma colonoscopia de rastreio nunca tinha feito foi identificado uma lesão grande uma lesão granular uma lesão do tipo crescimento lateral granular que tinha um componente céssio identificado principalmente a retrovisão vou mostrar aqui na retrovisão como esse componente céssio era volumoso na avaliação do padrão de criptas a gente identificava que algumas áreas tinham um cudo 5I padrão de inete 2B era uma lesão grande bastante volumosa então nesse caso eu optei pela realização de SD para a ressecção ser realizada em bloco dessa lesão essa lesão não seria possível de ressecar em bloco caso eu optasse pela mucosetomia então optei pela realização de SD uma vez que a lesão era grande e eu achava que poderia ter algum grau de adenocarcinoma então foi possível a realização da dissecção em bloco e a histologia mostrou que era um adenocarcinoma em cito numa lesão adenomatosa com displasia de alto grau e no segundo caso aqui eu não tenho vídeo mas achei interessante trazer aqui para discussão que era uma lesão que já no colão direito próximo a válvula helicical um outro colega endoscopista tinha identificado essa lesão a lesão tinha por volta de 2 centímetros tinha um aspecto de adenoma com displasia de baixo grau era um cudo 3L um genet 2A mas esse colega não conseguiu injetar com elevação adequada da submucosa e acabou não conseguindo ressecar essa lesão toda então conseguiu fazer só uma ressecção parcial então me mandou para avaliar se fazer ESG ou outro tipo de ressecção como já tinha sido tentado elevação da submucosa sem sucesso e já tinha sido feita uma ressecção de parte da lesão que provavelmente gerou mais fibrose nessa submucosa as minhas opções seriam ou realizar ESG nessa lesão ou tentar uma outra técnica que não precisasse injetar a submucosa como era uma lesão pequena assim 15 milímetros ali 18 e ela não tinha um aspecto de ser maligna um aspecto de adenoma com displasia de baixo grau estava no colo direito proximal eu optei pela realização de mucosectomia andelora então ela foi possível de ser ressecada em bloco único e mostrou que era uma adenoma com displasia de alto grau então foi um procedimento foi mais rápido que se fosse ESG e menos complexo então é isso obrigada pela oportunidade se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar Obrigado Evelyn eu vou passar para o César tem pergunta algum comentário César então pegar umas perguntas aqui que também estão chegando Evelyn você chegou a comentar acho que o áudio cortou indicação de ependoscopia essas lesões retais que você vai ressecar você indica ou não então a gente não usa de rotina avaliação com ependoscopia nessas lesões retais se na avaliação endoscópica a gente já conseguir definir bem se aquela lesão a gente acha que é o adenoma com displasia de baixo grau ou alto grau ou um câncer mais superficial não é preciso fazer a ependoscopia já se naqueles casos em que há dúvida aí a gente pode lançar a mão da ependoscopia a ecoendoscopia ela consegue ver bem infiltração de muscular própria e avaliação loco-regional ali presença de linfonodos mas ela não é tão boa para avaliação de submucosa nem grau de infiltração de submucosa endoscopicamente a gente consegue ressecar sendo curativo até a invasão de submucosa superficial isso a eco não consegue dizer muito bem para a gente mas a gente pode adotar essa seguinte estratégia a gente acha que aquela lesão é passiva de ressecção endoscópica ficou na dúvida pediu eco a eco não mostrou linfonodo não mostrou invasão de muscular própria a gente pode fazer ESG até para estadiar aquele doente aí é ver se tem invasão de submucosa superficial ou profunda mas a gente avisa ao paciente que aquilo faz parte do estadiamento o paciente pode sair curado daquela ressecção ou ter que partir para outra terapêutica dependendo do grau de invasão da submuncosa que o patologista vê na peça entendi muito bom vocês tem alguma pergunta da plateia alguém quer fazer alguma pergunta não Joana vai ter que ser Evelyn Zé Antônio Fluente tudo bem? Bem Um caso recente um pólipo de aspecto normal no reto pequeno se não me engano 7 milímetros eu não vi esse caso só não foi passado era um punor neuroendócrino margem da lesão não avaliável não sei dizer por que também nesse caso você indica a ressecção de submucosa da cicatriz ou da área da lesão ou pelo tamanho pequeno da lesão a conduta é só expectante você está falando assim antes dessa com o pólipo ou na base de ressecção na base de ressecção o pólipo foi retirado e o diagnóstico de um tumor neuroendócrino invasindo submucosa com margem de ressecção não avaliável retirado com alça fria mas sem lesão macroscópica visível nessa base de ressecção apenas que na histologia mostrou é o que está descrito no laudo e a lesão saiu mostrando que é uma lesão de baixo grau baixo grau nesse caso é bastante comum quando faz ressecção de tumor neuroendócrino no reto por técnicas de uma cosectomia não avançada por exemplo em cosectomia tradicional de acabar saindo margem positiva porque o neuroendócrino acaba dando uma pequena um tumor mucoso e submucosa superficial então é bem comum vir essa positividade se não tinha nada residual macroscópico e a lesão de baixo grau a princípio eu acompanharia endoscopicamente não faria direto uma ESD dessa base de ressecção caso viesse nesse acompanhamento de perto viesse surgir uma lesão macroscópica aí sim eu faria o procedimento mas antes tendo assim antes de ressecar eu optaria num TNE se for um TNE menor que um centímetro eu optaria por mucosectomia avançada do tipo ou com cap ou com adeória que mostra que esses tipos de mucosectomia são melhores para ressecção de TNE de reto ou se for maior que um centímetro maior que 12 milímetros normalmente eu faço ESD para esse tipo de lesão para não dar justamente esse problema porque apesar de maior parte desse paciente no acompanhamento mesmo que dê a margem não avaliada o paciente ficar bem é ruim para o paciente então nesse tipo de paciente eu costumo nesse tipo de lesão eu costumo fazer isso lesão maior que um centímetro ESD menor que um centímetro o que é o meio porque ele foi ressecado como um pólipromo normal ah sim porque achava que era outro tipo de pólipromo só que o paciente me mandou esse laudo e está desesperado ah sim imagino seria expectante mas você vai ficar expectante com uma boa relógio enfim pois é obrigado posso fazer uma pergunta naquele primeiro caso você apresentou a lesão foi totalmente tratada endoscopicamente e qual é o critério que você usa para dizer que a lesão está tratada endoscopicamente quando você tem o carcinoma in situ então naquele primeiro caso foi uma ESD pura completa saiu a lesão monobloco e aí era um denocarcinoma in situ a gente considera curado quando o patologista consegue avaliar a margem lateral mostrando que a margem está livre margem profunda mostrando que a margem está livre e que não tem invasão vascular não tem invasão linfática né então esses são os nossos critérios uma lesão que vá até a MS2 ela ela é tratada endoscopicamente ou teria uma complementação indicação para a possibilidade de complementimento linfonodal de você indicar um tratamento cirúrgico quer dizer na lesão mais profunda de submucosa que pegue a MS2 mesmo que você tenha a margem livre estaria indicado a complementação cirúrgica sim no paciente a gente só considera curativo até SM1 acima de abaixo SM2 SM3 aumenta o risco de metástase linfonodal é claro que a gente tem que discutir com o paciente e também até o contexto clínico daquele paciente se ele tem um PS para passar por uma cirurgia e também a taxa de metástase nesse caso pode não é 100% é a maior mas a gente tem que conversar com o paciente que assim olha não está curado existe a chance de você ter metástase linfonodal mas pode ser que você faz cirurgia e venha a peça e linfonodos negativos mas como essa possibilidade não é tão baixa a gente não consegue dizer que está curado então é a questão de avaliar o contexto clínico do paciente discutir com o médico assistente como é que você vai conduzir mas não é considerado curativo SM2 SM3 muito bom acho que a gente tem mais uma pergunta da plateia ali para a Joana Oi Evelyn Oi Joana eu queria perguntar para você se na sua experiência quais locais ou tipos de lesão que você dá preferência para a recepção underwater e também se tem algum algum caso que você acha quando você acha que vale a pena biopsiar você não vai ressecar a lesão naquele momento e você acha que vale a pena biopsiar se existe essa indicação e quando acho que a One-A-Hora é bem interessante tem uma topografia específica já fiz no com direito já fiz no reto é mais assim a questão de ter fibrose e não conseguir elevar a submucosa então é uma opção para esse tipo de lesão e em relação a biópsia eu costumo biopsiar assim quando ou se o paciente se o contexto assim pede o médico assistente quer uma histologia o paciente quer uma histologia para a gente poder mostrar que aquilo para poder definir a conduta mas num contexto assim digamos social ali com o paciente ou se há uma dúvida mesmo assim mas de uma forma geral a avaliação quando a gente consegue estar naquele momento ou então se a gente não está com um aparelho bom naquele momento não consegue avaliar muito bem não tem cromoscopia digital aí você pode lançar a mão de realizar biópsia também agora se a gente já está num contexto que a gente tem todos esses artifícios disponíveis a gente consegue fazer uma avaliação boa às vezes não faço nenhuma biópsia para não comprometer muito bom muito bom obrigada 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 a vocês as ESDs as mucosectomias fora do habitual vão ganhar cada vez mais espaço verdade que a gente está invadindo essa área dos cirurgiões da oncologia e tem toda a motivação e obrigado também por você estar disponibilizando o seu tempo está fora do país e está aqui com a gente a gente vai continuar seguindo aqui para manter o tempo também e a programação merci beaucoup Savá a próxima apresentação é doutor Alexandre Pelosi que é mestre em medicina pela Unirio membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva que vai falar sobre pseudocisto quais as opções de abordagem agradecer a todos pelo convite eu vou tentar ser o mais clínico possível e o mais rápido possível a gente vai começar foi lá foi a gente vai começar da pancreatite até chegar no pseudocisto e vamos definir as possibilidades de tratamento então quando a gente vai ver os critérios de Atlanta revisado a gente vê que pancreatite aguda é um diagnóstico que combina sintoma clínico abdominal aumento de enzima pancreática e imagem compatível então a gente tem que ter os três para ter o diagnóstico e a gente tem dois panoramas aí um panorama da pancreatite edematosa intercial e um panorama da pancreatite necrotizante em dois extremos opostos e a gente só vai desenvolver pseudocisto quando a gente tem uma pancreatite mais grave e como é que a classificação de Atlanta funciona eu vou tentar fazer esse esquema para a gente entender como é que a gente vai chegar no desenvolvimento do pseudocisto então a gente tem as coleções fluídas que tem menos de quatro semanas que acontecem logo depois da pancreatite e temos as coleções que vão acontecer e vão aparecer e vão continuar por mais de quatro semanas quando a gente fala das coleções das coleções fluídas precoces a gente tem a peraí desculpa deixa eu voltar aqui a gente tem para lá menos de quatro semanas a coleção líquida aguda e a necrose aguda esse paciente vai evoluindo ele pode evoluir para pseudocisto ou pela organização dessa necrose que a gente chama de wallet of necrose então não é todo paciente que tem uma coleção fluida precoce que vai evoluir para uma coleção tardia mas alguns evoluem dessa forma em todos os momentos precoce ou tardia as coleções fluídas peripancreatas podem ser infectadas e podem ser estérias e a endoscopia tem o seu papel nas coleções tardias ou na desenvolvimento dos pseudocistos ou nas coleções as necroses organizadas a gente não consegue oferecer tratamento endoscópico nas coleções fluídas peripancreatas precoces então vou dar exemplos aqui de imagem paciente com pancreatite desenvolveu um pouquinho de líquido peripancreatico no terceiro dia 72 horas então isso é uma coleção fluida aguda peripancreatica o melhor momento para a gente fazer esse diagnóstico o melhor momento para você ter uma imagem tomográfica de uma pancreatite é no terceiro dia aí é o desafio convencer alguém esperar três dias para tomografar um doente com dor e com amilase alta difícil né mas esse é o melhor momento para a gente definir coleções fluídas a necrose aguda pancreática ela pode acontecer dentro do pâncreas que é esse exemplo a gente tem aí cinco dias com um parém que é uma pancreatite destruído a gente não tem corpo nem cauda de pâncreas aí e a gente pode ter uma necrose aguda que seja uma necrose peripancreatica também com cinco dias de evolução que a gente vê que tem tecido necrótico ao redor do pâncreas e o pâncreas está preservado e a gente pode combinar essas duas ela pode ter necrose aguda pancreática mais peripancreatica quando a gente fala de pseudocisto nós estamos falando de lesão de mais de quatro semanas que a gente consegue definir uma parede deixa eu ver se eu consigo a gente consegue definir uma parede que é uma falsa parede a gente não tem epitério nessa parede é uma parede de tecido de granulação o pseudocisto está presente em 10 a 20% das pancreatites agudas e ele tem a característica de no líquido do pseudocisto a amilase é muito alta e o Céia é muito baixo e o contato do pseudocisto frequentemente é com a parede posterior do estômago e com o duodeno o que favorece o tratamento endoscópico então a gente está vendo uma imagem de cinco semanas de evolução e quando a gente quer falar de necrose organizada a gente tem com seis semanas um tecido necrótico a gente consegue vendo a densidade tomográfica que não é uma área fluida somente a densidade é mais alta e a gente começa a formar parede ao redor dessa coleção necrótica e aí a gente dá o nome de OLED-off necrose o critério de infecção é clínico e de imagem se a gente começa a apresentar gás dentro de qualquer coleção isso significa que existe bactéria produtora de gás e é um dos sinais que a gente pode inferir que o paciente tem uma necrose infectada quando a gente vai ver tratamento cirúrgico da pancreatite isso que é uma coisa que já foi estudado lá para trás a gente consegue entender que quanto mais você é quanto menos agressivo você é nos momentos iniciais melhor para o doente então existe uma diferença de mortalidade de 58 contra 27% se você esperar para fazer a sua intervenção cirúrgica isso é um dado cirúrgico mas que se transporta para a abordagem endoscópica o quanto você puder esperar para mexer no doente é melhor você consegue diminuir mortalidade e morbidade então a gente tende a empurrar os tratamentos da necrose e do pseudocisto e eu preciso chamar atenção para três situações de pseudocisto pancreático e todo mundo tem que prestar atenção isso são problemas que o clínico tem que fazer diagnóstico então primeiro pseudoneurismo de artérias pênicas que é um evento super frequente ocorre até 10% de pancreatite normalmente é assintomático assintomático mas ele é assintomático e a coexistência do pseudoneurismo com o pseudocisto é quase de 50% então você mexer num pseudocisto botar uma prótese fazer um tratamento endoscópico para você fazer uma ruptura de um pseudoneurismo não é difícil então você tem que identificar antes tratar o pseudoneurismo para poder mexer no pseudocisto ou na necrose posteriormente segundo dado que a gente precisa ter cuidado são os tumores císticos do pâncreas porque os tumores císticos podem ter aspecto exatamente igual ao de um pseudocisto às vezes o paciente está com dor fez uma tomografia tem um pseudocisto e eu já vi alguns tumores císticos drenados endoscopicamente para dentro do estômago o que não é uma coisa super interessante então se existe a dúvida como um aspecto tomográfico a gente vê que no cantinho dessa lesão cística na seta tem uma área um pouquinho mais sólida a gente precisa fazer diagnóstico antes é a candoscopia funciona e tira o líquido se ele tem amilase alta e se é baixa eu vou dizer olha é um pseudocisto se ele tem um se é mais alto então assim um se é maior que 192 eu consigo jurar que aquilo é uma lesão cística então com a análise do líquido a gente consegue fazer essa diferença e o terceiro ponto que a gente precisa ter cuidado na abordagem dos pseudocistos é a coexistência de pseudocisto mais tumor então pacientes idosos que não tem história de litíze não tem história de alcoolismo e desenvolvem pseudocisto isso pode acontecer por causa de um tumor não tenha sido visto como causa do pseudocisto então aí a gente tem uma imagem de um paciente que tinha além da área de necrose uma massa que foi biopsiada e tinha um adenocarcinoma lá então as três coisas pseudocisto antes de tratar tem pseudoneurigma tem coexistência de tumor ou aquilo é um tumor cístico de pâncreas e não é um pseudocisto os três cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de imagem a tomografia é o método mais estudado os critérios de Atlanta são todos tomográficos mas a ressonância define muito melhor os ductos ducto pancreático e biliar e define muito melhor a presença de necrose dentro de uma de uma coleção fluida então às vezes a ressonância é interessante para complementar o estudo quando a gente vai indicar o tratamento do pseudocisto a gente tinha a regra dos seis pseudocisto com mais de seis centímetros com mais de seis semanas de evolução era igual a tratamento isso é uma uma regra antiga hoje se a gente quiser seguir a regra nova a gente vai tratar só quem tem sintoma não interessa tamanho não interessa tempo pode ser dez centímetros de pseudocisto com dois meses de evolução você só vai mexer se o paciente tiver sintoma então pré-procedimento a gente vai fazer a definição diagnóstica lembrar que a gente precisa fazer antibiótico terapia para mexer nesses pacientes insufação de CO2 e aí a gente consegue fazer a maioria das vezes a identificação do pseudocisto com esse abaulamento grande na parede gástrica tá então assim a maioria das vezes no pseudocisto grande a gente tem isso nos menores a gente não tem então a ideia é perfurar o pseudocisto a gente já começa a ver o líquido dele saindo esse trajeto normalmente a gente dilata e coloca um estente ali só para manter a comunicação entre o pseudocisto e o estômago ou do adeno aqui a gente entrou no pseudocisto a gente pode fazer isso tá mas não é uma coisa essencial então a gente vê uns debris lá dentro depois disso aqui o paciente ganha duas próteses aqui nesse caso duas próteses pig tail e aquilo fica durante seis semanas o pseudocisto vai murchando murchando aquilo fecha por segunda intenção e depois você tira os pig tails quando a gente começou a fazer isso por ecoendoscopia a gente teve um ganho muito grande por quê? porque a gente consegue fazer o procedimento inteiro com o mesmo equipamento a gente consegue drenar os pseudocistos que não tem um abaulamento evidente e a gente sai dos vasos todos o grande problema de fazer uma drenagem sem eco é que você acaba perfurando sem saber se está passando por um vaso de parede e às vezes você tem uns sangramentos grandes e quando você usa o eco você joga o doper e você consegue se desviar dos vasos e fazer a drenagem com muito mais segurança sendo que a via trans do adenal apesar de menos frequente ainda é mais segura do que a drenagem transgástica isso aqui eu não vou comentar drenagem transpapelar não preciso de comentário eu preciso falar que existem algumas coleções que são multiloculadas e que a gente precisa fazer a técnica de multigate é você drenar mais funciona mais de uma área e colocar mais de uma área drenada com próteses diferentes se a gente está falando de necrose a técnica de multigate funciona melhor do que uma drenagem única para a gente resolver as necroses pancreáticas as wallet of necroses e depois mais recentemente se desenvolveu uma prótese metálica que chama luminaposing stent que é um carretel que consegue aproximar as paredes do pseudocisto e da necrose e a parede gástica e do adenal isso permitiu que a gente começasse a drenar coleções mais precoces então hoje não é um absurdo você com três semanas se tem já uma parede delineada na tomografia você já partir para a drenagem e favoreceu muito o tratamento da necrose porque o diâmetro dessa prótese a gente pode chegar a dois centímetros isso permite com que a gente entre com o aparelho e tire a necrose com muita facilidade então esse é um caso de um pseudocisto simples sem necrose com mais de quatro semanas de evolução em que a gente colocou vamos tirar aqui a voz do César me ajuda no caso que a gente fez junto lá no Copador e à direita a gente vê a imagem de parede gástrica a prótese de carretel e o pseudocisto estava aqui ele murchinha depois da drenagem com esse tipo de prótese o sucesso técnico desse procedimento é altíssimo o evento adverso é baixo e quando a gente compara com cirurgia a gente vê que é tão eficaz quanto com um tempo de internação muito menor e com metade do custo tá e aí eu vou dar um exemplo de necrose então olha o tamanho dessa área de necrose pós-pancreatite isso tudo aqui é tecido necrótico tem muito pouco líquido aí tá aqui se a gente colocar uma prótese pequena a taxa de sucesso é muito baixa a drenagem que a gente faz com esse tipo de prótese é igualzinha a que a gente faz para um pseudocisto e às vezes a gente tem que entrar e tirar a necrose então essa imagem é ecoendoscópica da área de necrose vocês veem que não é uma área anecoica é uma área que tem os debris dentro e aqui é o procedimento de colocação dessa prótese nova metálica então a gente escolhe uma área que tem um pouquinho mais de fluido dispara a prótese lá dentro e depois dispara a parte proximal do estômago aí a gente já viu a saída do líquido daquela parte líquida um líquido escuro a gente abre a prótese até os dois centímetros que ela chega fica realmente uma comunicação bem grande e é um negócio que se a gente parar para pensar tinha tudo para dar errado você vai ler um furo no estômago e entrar no reto peritone mas não dá errado o primeiro cara que fez isso foi o Ben Miller também é realmente um cara diferente a gente já começa a ver a área de necrose isso para a radiologia é muito difícil de resolver você colocar um dreno percutâneo 10 frentes 11 frentes você não consegue tirar esse tecido necrótico daí a gente trabalha no reto peritone tirando necrose pedacinho por pedacinho várias sessões até chegar a resolver o procedimento a necrose toda isso comparado com necrosectomia cirúrgica é melhor é menos mórbido com taxa de sucesso maior e a gente vê a evolução da necrose então bem grande lá à esquerda e a gente com as sessões vai diminuindo em algumas situações que a gente não consegue atingir a área necrótica por endoscopia quando não tem contato a gente ainda tem opção como nesse caso olha tinha uma loja muito para baixo de fazer a necrosectomia endoscópica percutânea então isso a gente foi eu fui junto com o radiologista ele faz a punção percutânea dessa coleção e o paciente ganha uma prótese de esôfago pela pele e comunica a prótese de esôfago com a coleção reto peritoneal e aí a imagem tomográfica é essa vocês veem que a gente consegue entrar pela pele entra pela prótese e faz a necrosectomia igualzinho a gente fazia por via oral taxa de perfuração sangramento e migração do estente baixa taxa de infecção baixa então assim é um procedimento de alta complexidade mas com uma taxa de resolução alta e com uma taxa de complicação pequena e aí como conclusão final eu posso dizer que a definição do tipo de coleção fluida é essencial para a definição do tratamento adequado tanto o tempo de evolução quanto o tipo de coleção o tratamento tem taxa de sucesso alta e complicação semelhante ao tratamento cirúrgico convencional para pseudocisto com menor custo e menor tempo de internação para a necrose é mais barato menos mórbido e menor mortalidade do que a necrosectomia cirúrgica lembrar do diagnóstico diferencial da lesão císca da coexistência de tumor e do pseudoneurismo de artéria esplênica lembrar que as coleções fluidas podem ganhar uma prótese pig tail que é super barata aquela plástica pequenininha e quando a gente está falando de necrose a gente vai para esse procedimento um pouquinho mais complexo uma prótese mais cara mais altamente resolutiva é isso parabéns pela apresentação pelose excelente bastante didático eu só queria chamar a atenção para a coisa do pseudoneurismo que você muito bem salientou se você mexe antes de tratar o pseudoneurismo isso o doente pode morrer é uma complicação uma chance de levar óbito muito grande e a coisa de mexer no pseudocisto quando tem sintoma eu sou da época da regra dos seis que hoje em dia está superada então se não tem sintoma deixa o pseudocisto quieto agora se o doente começa a ter dor plenitude paspondial e aí é hora de pensar numa abordagem terapêutica ótima apresentação do pelose super didática a pergunta que chegou aqui que eu acho que ele já respondeu já foi comentado aqui se tamanho é documento do pedregar pseudocisto necrose para pseudocisto tamanho não é documento eu falei para pseudocisto não é não interessa o tamanho importante se tiver um menor de seis centímetros dando sintoma fazendo a opção de trato de saída de antogás que você vai ter que fazer o tratamento tem mais uma pergunta aqui acho que é uma pergunta mais específica em relação a cálcio os dispositivos atuais quanto tempo você deixa e como é que é o segmento desse doente então aí é detalhe técnico na verdade se a gente está com prótese pigtail drenando um pseudocisto que não tem necrose nenhuma dentro é só fluido você pode deixar alguma coisa entre quatro seis semanas o controle é tomográfico na hora que você viu que não tem mais coleção nenhuma você vai e saca os pigtails quando você está usando a prótese metálica aquela que eu mostrei você precisa tirar ela um pouquinho antes na verdade se a coleção se resolver em duas semanas um pouquinho mais você pode sacar ela fora mas se ainda tiver cavidade você precisa tirar ela e substituir pelo pigtail porque ela causa um risco de sangramento porque ela fica com aquela para o interno dela roendo ali a artéria e veia esplênica e isso está descrito como uma causa de sangramento tardio então vale a pena você trocar ela pelo pigtail isso você vai deixar mais de duas três semanas esse é um detalhe técnico importante que pode ser catastrófico você faz o maior procedimento super bonito deixou a prótese lá rabisco a parede contralateral e sangra sem parar e é um sangramento que a gente endoscopista tem dificuldade de parar então às vezes a gente vai ter que chamar cirurgião pancreática ou a radiointervenção e vai mudar a abordagem tem mais uma que eu acho que é uma sequência disso aí quantas vezes você pode trocar essas próteses sequencialmente se o paciente mantiver tiver ainda coleção não tem você pode enquanto tiver coleção enquanto tiver necrose você pode deixar a prótese dilata entra tira e tal não tem tempo máximo não não sei se tem alguém da plateia que quer fazer alguma pergunta não eu vou passar a palavra para o doutor João Pantoja para encerrar a sessão mas antes queria agradecer a presença de todos muito especialmente a presença do professor Edson Jurado que veio até aqui prestigiar a nossa sessão e é uma lenda e um nome na endoscopia do Rio de Janeiro do Brasil formador de gerações e gerações de endoscopistas obrigado Edson Pantoja eu queria parabenizar a todos aqui porque foi realmente um aprendizado enorme com tantas novidades até para quem não é da área assistindo aqui e é só convidar a todos que a gente ainda vai ter mais uma sessão que vai ser uma sessão científica sobre se eu não me engano são as complicações de cirurgia abdominal e eu não me lembro a data Flávio 27 de junho então então convidando a todos e agradecendo a presença principalmente aos nossos moderadores e apresentadores boa noite a todos e aí Amém.